Eu pensei que um dia isso tinha que acabar Eu pensei que um dia isso tinha que acabar Porque eu não sei quem vai ficar e eu não sei quem vai chegar Só sei que eu não respeito mais ninguém Porque eu não sei quem vai partir também Não sei quem vai fugir, só sei que eu não quero mais saber Vou deixar, vou deixar a noite me levar Vou deixar, vou deixar a noite me levar Salvando um dado que rola em uma mensagem de jogo Salvando uns e desgastando outros Salvando a última bola, vem na hora do sufoco Prestes a levar todos os trofos Eu não sei quem vai ficar e eu não sei quem vai chegar Só sei que eu não respeito mais ninguém Porque eu não sei quem vai partir também Não sei quem vai fugir, só sei que eu não quero mais saber Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Amém